A pera, se você não organizar ela, como toda a fruta, ela fica muito esquisita. É maçã isso aí? É. Já chegou a usar alguma fruta? Não? Não, é nova, é nova. Você tem um ano e pouco só que está plantada. Esse ano será que ela já dá certo? Depende da gema, não. Então, pelo que viu, ainda não formou o botão de frutificação, porque ele está com a gema normal, porque ele dá aqui um bolsão, a gema dele é um bolsão, vai lhe dar no ano seguinte, você pode ele aqui, aqui essas gemas vão nascer neste ano, ele forma a gema de produção no ano que vem, que se chama bolsão. Então você pode ele mais curto para provocar a gema que vai vir ainda de produção. É, maçã, pera é um pouco diferente, né? Ele tem um hábito diferente de caqui e tal. Cada fruta tem um hábito, né? É, só por isso, nada mais. Mas aqui eu vou dar uma organizada, rapidinho, nós vamos enxertar a uva dele e amanhã ele faz o resto. Ó, só segura aqui para mim, deixa eu arrumar essa confusão aqui. Então veja, ó, aqui ó, o nosso uva embaixo está errado, ó, a mesma coisa, ó. Já vou começar a tirar o que está errado, ó. Você pega aquele podão, não é forte? Não, era só esse aqui, não sei lá não. Eu vou ter que ir dar uma sacrificada, sabe por quê? Porque ele está bonito aqui para cima, aqui já entorceirou. Esse aqui eu tiro, esse eu tiro, esse eu tiro. Esse aqui eu tiro, deixa eu ver o prolongamento ali. Esse aqui eu tiro. Porque a maçã e a piqueira tem dois tipos de condução que você pode fazer totalmente diferente. A pessoa tem que escolher o porquê de um jeito ou porquê que ele quer do outro, entendeu? Aqui, ó, eu acho que aqui você podia esticar um pouquinho e fazer uma guia aqui. Essa é para lá. Então, eu vou fazer ela de vaso aberto, porque já está no jeitão. Tá. Então é isso aí. Cortar a ponta dela, ó. Porque ela vai formar os bolsão no que vem. Aqui tem um querendo formar já, ó. Ó a gema dela, ó. Aqui. Não é isso. É isso. Aqui que vai dar a flor de maçã. Ela dá duas, três florzinhas junto. Aqui não é bolsão de produção, ó. Esse é. Então a gente pode amaciar aí a pera um ano. Aqui, aqui, aqui. Olha, ó. Aqui. Achei um. Aqui. Ó, ó. Aqui, ó. Aí vem a flor. É, ele dá três floradinhas aqui, a maçã. Aqui também outro bolsão. Aqui também é. Aqui já não é. Aqui não é. Aqui não é. Mas este é. E dá uma fruta, uma maçã. Não. Aqui na ponta dá três, quatro frutas. Nossa. Aí você gosta dois. Baixinho, né? Que nem flor, que nem flor rosa. Ah, tá. Ele dá uma de toiceira. Entendeu como eu estou falando? É. É o jeitão dela. É. Bacana, legal. É diferente a formação da maçã e da pera, né? São primos, né? De botânica. Já li matéria. Eles são, em termos de botânica, primas iguais. Eu já li em livro antigo, já usaram, usavam o cavalo que é uma pera, pera, para enxertar a maçã. Hoje tem outros cavalos, lógico. É uma coisa mais diferente, mas são primas de botânica. Falando, ó. Ó, de meia altura. Então, aqui vai formar nascer galho e aqui vai... Ano que vem. Agora, ano que vem, vai virar isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Bolsões. Vai formar para o ano que vem. Deu para entender? Eu achei que ia demorar mais ainda para produzir, como o pera é muito novinho. Não, não. Novo é. Tem dois anos? Não, não tem. Eu comprei o ano passado, ele era um galho reto. Aí o Sérgio falou, corta. Aí eu cortei. Ele deu esse monte de galho lateral. Ela tá bonita. Tá muito baixa do que lá. Segura aqui. Depois eu vou usar duas varinhas que eu vou levar para mim. Ele dá de pé franco? Não. Eu vou enxertar num cavalo que eu tenho lá de maçã. Deixa eu ver o que é que vai dar. Então, aqui nós temos algumas alternativas. Por exemplo, ó. Aqui, nós podemos deixar esse centro... Esse aqui não vai puxar para cá. Então, pode ser ou não. Você pode fazer tudo diferente. Você pode deixar isso aqui, ó. Presta atenção. Tô ouvindo. Deixa isso em pé. Tira isso fora. Tira isso fora. Tira tudo fora. Faz ele num eixo central. Aqui ele vai sempre crescendo, ó. Ele vai dois, três metros para cima. Seria assim. A produção amarrando um esticadorzinho para horizontal. Com um negócio aqui. Arame. Arame igual uva. Amarra. O andar de cima. Amarra. Ó, presta atenção. Ali do lado a mesma coisa. Mas aqui teria três chios de arames. Para amarrar. Para amarrar ela. Ela não ficar em pé. Ela fica na horizontal. Aqui vai na horizontal. Aqui vai aqui, Bruno. Faz mal. Ó, com um bolsão aí. Tudo bem. Não sei se eu tô conseguindo fazer você entender o que eu tô falando. Tem muito. Tira. Amarrar isso no arame. Se tiver aqui, teria que ter três arames enfileirados. Para você amarrar ela aqui, ó. A lateral. Olha aqui. Aqui é a ponta dela. Aqui é a ponta. Ela vai crescendo. Vai nascer broto aqui. Aí você amarra no arame aqui. Então, é uma guia principal com laterais na horizontal. Quarenta centímetros um longe da outra. Quarenta centímetros um longe da outra. Não pode ficar tumultuado. Não pode ser gema esperta. Assim. Então, é um tronco único e produções lateral, produções lateral, amarrado em arame para ela dar a maçã. É um tipo de condução. Ou, se não quiser, pode fazer esse sistema. Pode. Colocar um para cá, um para lá. Aqui, ó. Acho que eu vou deixar ela assim de vazo aberto. Então, aí você vê. Vazo aberto aqui sobrou. Porque aqui, nesse caso, você faria assim. Se fosse outro jeito. Mas como é vazo aberto, isso é muito, ó. Ó. Você tá vendo como é a opção da pessoa? Ó. Aí eu ponho esse para cá, ponho aquele para lá. Isso aqui tá errado para dentro. Ele tá mal posicionado. Já que é vazo aberto. Aqui tá muito perto. Ó. Aqui tudo bem. Ó. Ó lá. Aqui tá embaixo. O baixo tira que tá muito baixo. Aqui meia altura, aqui meia altura, aqui. E a borrachinha que você vai colocar. Então, nós estamos mudando por quê? Porque você quer ele aberto, que é normal fazer. Nada errado. Nada pronto. Igual a pera. A pera pode ser assim, bem aberto. Ou pode ser igual ao que eu tava falando. Eu vi aquela que você fez, aquele túnel. Ah, ali é outra coisa. É, isso. Ali é outra coisa, porque não tinha opção pra onde levar o material, né? Então, ó, aqui, ó. Tira aqui. Esse aqui tira aqui meia altura. Aqui a boção deixa. E aqui a meia altura. E aqui. Aqui você vai organizar, né? Ó. É, depois eu vou colocar as taquinhas pra... Isso, igual aquilo ali, ó. Pra fazer igual eu fiz no pêssego. Pronto. Aí fica mais ou menos assim, mais aberto, ó. Ó. Também pode ser. Porque aqui vai dar produção. Mas no ano que vem, quando formar os bolsões. As gemas bolsões. Aí tem uma ou outra. Aqui, ó. Aqui é uma gema. Ó, ó. Aqui, ó. Ó. Ó como isso é diferente disso. É. É diferente disso. Ó ela aqui, ó. Aqui em cima também tem uma. Tem uma ou aqui eu já tenho um pouco de bolsão. Aqui tem, ó. Aqui. É igual a pera. Igual a pera. É de um ano pro outro que ela forma isso aqui. Ela não formou agora. Ela veio do ano passado. De repente ela muda a gema. É igual a pera. Não sei se entendeu o que eu tô falando. Não, eu tô entendendo. É. Já tem um sistema diferente de outra fruta. Ó, mas você faz. Vai ficar muito bacaninha isso aí, viu? Muito legalzinho. E aí você vai ter, quando tiver os bolsões, dá maçã aqui. Seis maçãs aqui. Penca de quatro ali. Penca de três ali. Penca de... Porque ele é o bolsão. O bolsão, você entendeu, né? Que eu tô falando. Ele não dá, não é uma florada que dá uma maçã. No bolsão aqui, dá flora de três ou quatro flor. A flor é parecida com a do pêssego? É, mais ou menos. É. Mais ou menos. É uma flor bonita. É bem bonita a flor da macieira. Da pera também. São primas, né? É isso. Então agora, então a poda foi feita assim. Varas mediana. Pra formar a bolsão esse ano. Ano que vem ela começa a dar mais fruta. Por quê? Ela formou outro bolsão aqui. Olha aqui. Olha aqui. Muito bom. Aqui tem um nessa vara. Mas com esse ano que ela vai pro segundo, terceiro ano, vai formar vários bolsões numa mesma vara. E aí você corta o ano que vem? Depende. Não, não é assim. Depende da formação, como tá o aspecto da planta. Então, mas o bolsão da fruta perdeu ele. Dá-se o outro bolsão. O ano que vem. Ano que vem, não. Então, por exemplo. Aqui, a vara é desse ano, não é? Certo. Ano que vem aqui vai nascer bolsão, 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 bolsão. E aqui vários bolsões. Mas aqui nasceu galho novo, não é? É. Sem bolsão. Ano que vem esse é de fortificação. E esse não tem bolsão. No outro ano, esse tira todo. Ah, depois que ela produziu fruto, aí tira. É pior. E os outros que vão vir, que vão vir com bolsão. Sempre vai nascer um junto com bolsão e o superior. Quem dá a origem ao fruto é o bolsão. E do ano passado. Já sacrifica. Isso. Como ela tá formando, por isso que pera maçã, leva três, quatro anos, pra formá-la bem aberta e esperar vir os bolsões. Bolsões não é a gente que faz. É da planta. É do um ano para o outro que ela forma uma outra gema de produção. É da planta. É da madeira velha. Entendi. Complicou não, né? Não, não, não. Não, claro. Olha, eu acho que é legalzinho você manter ela aberta. Nada contra. Ela tá bonita. Ela tem três pernas da bacaninha, ó. Vem um pra cá. Esse vem pra cá e aquele vai pra lá. Aqui ele vai pra ele. Vai pra lá, ó. Bem suave. Olha que bacaninha. Aqui, você pode marcar. Aqui esse ano você vai ter de oito a dez maçãzinha. Esse ano? Ela tem, tem. Tem bolsão pra isso. Vamos ver se segura a fruta. Porque o pé é novo. Pode ser que não segura a fruta. É outra coisa. Mas que tem chance de você ter aqui quase uma dúzia de maçã, você tem. E tem que ensacar, Sérgio? Também ou não? Ah, meu amigo, tem. Tem. Tem jeito. Não é obrigatório. Lógico que não. Mas você tem que fazer um trato como se fosse um persegueiro. É, lógico. É, lógico. Porque a maçã, como a perna, eles têm muitas doenças também à base de fungo, né? Então, outra vez, estamos falando no Icau da Bordalesa. Outra vez. Olha, entrou no segundo ano. Ainda não fez dois anos. Não fez. Então, está entrando no segundo ano. Está entrar no segundo ano. Está excepcional. O teu terreno aqui é maravilhoso. Maravilhoso. As covas também. Então, aí quando... Não, você fez bem feito. Aí quando se vingar alguma maçã, daqui dois meses você me liga, depois da florada, vai dar uma floradinha. Se vingar uma, duas ou três maçãs, me avisa. Em outubro a gente vem filmando. Tá. Aí ano que vem, ele já vai para meia dúzia, uma dúzia de maçã. Que vai para o terceiro ano. No outro ano, não é duas dúzias. É quatro a seis dúzias. Depende da formação da tua mão. Porque se essa planta está boa e você está tesourando direitinho, ano a ano é melhor de produção. Está legalzinha, viu? Não tem muito mais que podar, não. Não tem o que mexer nela. As varinhas estão boas para formar a bolsão para o ano que vem. Então, uma longe da outra. Aqui vai dar a bolsão, aqui vai dar a bolsão. Aqui também vai dar a bolsão, mas vai dar o encumplidamento dele. Vai crescer aqui mais quatro palmas. Mas aí vai formar gemas de produção. Que nem isso aqui. Está vendo isso aqui? O ano que vem, forma desse aqui. Vai encher um monte aqui. Vai encher um monte. Vai vir um monte dela. Aqui já tem três, quatro bolsões. Pode ver. Uns não tem, mas alguns tem. É da planta. Essa aqui tem. Pode ver. Uns tem. Uma, duas, três, quatro, cinco. Conta a de baixo, essa aqui. Vê se acha algum. Sete, oito. Tem menos, não tem? A de lá tem mais bolsão. Aqui tem. Aí tem, está valendo. Aqui só tem uma só. Tudo bem. Mas você vê que para estar em tanto. Aqui já tem bastante. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, por isso que eu estou falando. Aqui é capaz que vinga, se segurar a fruta. É, pelo menos um. Meia dúzia de fruta. Uma sobrando também. Para o primeiro ano. Só para ver que deu. Deu, eu acho que dá. E aí, tem mais bolsão.